Oi, oi, gente! Hoje eu tenho uma dica que vai servir aí pra duas coisas diferentes que podem te ajudar com dois problemas diferentes. Bom, sabe quando você tá cheio de manchinhas de picadas de insetos? Seja nas mãos, seja nos pés, parece que eles atacam principalmente nos pés e pernas também. Ou seja, naquela região da panturrilha também, fica aquelas manchas de picadas de insetos que fica bem feio. Hoje eu vou te dar uma dica pra você remover essas manchinhas de picadas de inseto, tá bom? Outra coisa, gente, essa dica ela também... Se você tem problemas de manchas de sol nos pés, sabe quando você vai pra algum lugar com aquela sandália e ficou aquela marquinha de sol nos pés que fica bem feio esteticamente e acaba te incomodando? Tem como eliminar, assim, aquela manchinha de sol que fica marcando aí a região dos pés da sandália que você usou. E é tão simples, gente, tão fácil. O que você vai fazer? Aqui eu tenho o vinagre de álcool, tá bom? Tem que ser o vinagre de álcool, não pode ser o vinagre de maçã. E a quantidade que a gente vai usar vai ser de apenas uma colher de sopa, tá bom? Olha só. Uma colher de sopa já é o suficiente. O nosso segundo ingrediente, gente, vai ser o sal. E a quantidade vai ser mínima também. Toma cuidado aí com a quantidade pra não acabar te trazendo problemas, tá bom? Apenas meia colher de chá de sal. E por último, você vai colocar uma colher de chá de mel. Apenas isso, gente. Colocou isso aí, o que você vai fazer? Mexer tudo, tá? Mexe pra você poder usar certinho. Deixa eu mexer aqui com o pincel. Fica mais fácil de ficar um moginho. Olha só. Depois que mexeu, pronto, gente. Tá prontinho pra você passar na região aí da perna, onde teve picadas de inseto, nas mãos. Pode passar na região aí dos pés, onde ficou afetada por conta do sol, tá? Você foi pra praia e ficou aquela manchinha de sol. Então, é só você passar por cima, tá bom? Onde achar. Agora, gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês não podem, de forma alguma, de maneira alguma, passar essa receita no rosto, tá bom? Vai te causar um vermelhidão e uma alergia. Então, não faz isso com a pele do rosto, porque é muito mais sensível. Nem se compara. Então, passe a pena nas mãos, nos pés, ou se tem alguma manchinha de inseto, na panturrilha também. Depois que você faz isso, você vai deixar agindo por 15, de 15 a 20 minutos. Depois de 15 a 20 minutos, é só você enxaguar, lavar aí com aquele sabonete que você usa pro seu tipo de pele. E, em seguida, passar qualquer hidratante, nível, qualquer hidratante corporal por cima, tá? Pra não ficar muito ressecado por conta do vinagre de álcool. E aí, gente, você vai fazer aí, pelo menos, dia sim, dia não. Em uma semana, no máximo, tu já percebe que aquela manchinha de mosquito clareou e que aquela manchinha da sandália que ficou do sol já vai tá indo embora, tá bom? É uma receitinha bem bacana, bem diferente, que pode te ajudar aí nessas duas situações. Fala pra mim por qual motivo tu quer usar. Qual dessas duas dicas pra manchinha de sol ou pra manchinha de picada de inseto? Deixa nos comentários, eu quero saber por qual motivo tu vai querer usar essa dica de hoje, tá bom? Beijo grande pra vocês, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E deixa um like pra gente e não perde a gente aí nos próximos vídeos. Pra isso, é só você tá inscrito, ativar as notificações. Beijinhos e tchau, tchau!